Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o turismo em massa em Barcelona. Os presidentes reclamam dos efeitos provocados pela chegada de estrangeiros. Sob o lema de colocar limite ao turismo, cerca de 2.800 manifestantes marcharam pela movimentada zona litorânea de Barcelona e exigiram uma mudança no modelo econômico que reduza o fluxo turístico na cidade, que recebe o maior número de visitantes estrangeiros da Espanha. Segundo os integrantes do protesto, o excesso de turismo torna a cidade insustentável. O grupo também entoava gritos como fora turistas de nossos bairros e pararam em frente a alguns hotéis, surpreendendo os visitantes. O aumento dos preços dos imóveis, que registraram alta de 68% na última década em Barcelona, é uma das questões que mais preocupa a esses grupos. Assim como os efeitos do turismo no comércio local, meio ambiente e nas condições de trabalho dos mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. Localizada na costa nordeste da Espanha e com pontos de atração internacional, como a Sagrada Família, Barcelona recebeu mais de 12 milhões de turistas no ano passado, segundo dados municipais. Para combater os efeitos negativos do turismo de massa, a prefeitura anunciou recentemente a intenção de eliminar os apartamentos de uso turístico, atualmente mais de 10 mil até o final de 2028, para que retornem ao mercado e aumentem a oferta. A manifestação em Barcelona segue o exemplo de outros protestos que reuniram milhares de pessoas em outras localidades turísticas, como Málaga, Palma de Mallorca e as Ilhas Canárias. Segundo o destino turístico mundial, depois da França, a Espanha recebeu 85 milhões de visitantes estrangeiros em 2023, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. A região mais visitada foi a Cataluña.